E aí galera do Casa GNT, bem-vindos a mais um Antes e Depois de uma casa que foi inteirinha, reformada e redecorada em apenas 10 dias pela equipe do Xtreme Makeover Brasil. Você pensa que é mágica, não é mágica não gente, é muito trabalho e suor envolvido por toda a equipe, debaixo de chuva, debaixo de sol. Dá aquela moral pra gente, pra fortalecer o nosso time, se inscreve no canal, dá um like no vídeo que é muito importante, tá? Um dos grandes trunfos dessa casa, que eu vou te mostrar ao final desse vídeo, é um quartinho que foi feito, projetado e virou um escritório sensacional, num ambiente jamais imaginado dessa casa. Toque-se Antes e Depois! Bem-vindos à Casa da Família Bailão, vou te apresentar uma casa na qual moram o pai, o Cláudio, a Yara, a mãe e a Camila, a filha. E não posso me esquecer das duas filhas peludas, a Amora e a Minerva. Nessa casa aqui, que foi comprada 12 anos atrás, quando a Camila era apenas um bebê, eles não tiveram possibilidades de reformar a casa. Por quê? Todas as economias do casal foram investidas pra comprar essa casa. A única coisa que foi feita nesses 12 anos, foi a reforma da cozinha. O tempo foi passando, nada foi feito, a casa foi se deteriorando, e inclusive, eles quase venderam essa casa. Nós, do X-Miracor Brasil, viemos pra mudar essa situação e pra salvar essa venda. Olha como era essa fachada antes! E olha como ela ficou agora! Toda modernizada, refeita. Um dos grandes trunfos dessa nova fachada é que a gente resolveu colocar ela muito mais minimalista. Criamos um bloco reto, que esconde o telhado anterior, que não era muito agradável esteticamente, e fizemos uma galha embutida, escondida, atrás dessa chapa pintada em preto. Como a casa foi toda clareada por dentro, a gente resolveu pintar mais escuro a fachada pra dar esse contraste. Vamos começar dando uma observada no corredor da casa, que era um dos pontos cruciais aqui, porque existia muito mofo nele. E todo mundo que passava pela rua achava que ninguém morava nessa casa, pelo fato do corredor ser uma coisa meio assustadora aqui, ó. Olha como é que ele ficou agora! Ele foi inteiro refeito, o mofo foi eliminado, e agora ele é um belo jardim de parede visualizado pelos quartos da casa. Ficou ou não ficou incrível? De maneira simples e bonita. Dentre as diversas mudanças que ocorreram aqui, uma das mais interessantes é o que foi feito aqui no fundo que eu vou te mostrar. O Cláudio, o pai dessa família, o bagunceiro carismático, ele é alucinado por bicicletas. Nós mexemos muito aqui nessa área de serviço. Derrubamos paredes, reconfiguramos o piso por completo, pintamos tudo de clarinho. A gente abriu esse espaço pra ventilar tudo. E tiramos as paredes pretas da umidade. O jardim vertical ficou lindo, deu um toque assim pra casa. Bonito de se ver, da vontade mesmo de você fazer a festa, chamar a família. Aquela escada ali é o grande trunfo desse projeto. O ambiente que ela dá acesso é uma das grandes surpresas, mas calma que eu não vou te mostrar isso agora. Primeiro vamos ver o resto da casa. Eu tô aqui na cozinha nova da família Bailon. Uma das coisas mais interessantes dessa cozinha é que ela possui uma das maiores bancadas que a gente fez até agora. Tem um material com geometrias ali em tons de cinza, tudo foi muito neutro aqui. Rolou muita demolição e toda a troca de revestimento, porque antes existia aqui um piso que era o horror da casa, que eles chamavam de o piso psicodélico. Sonhava em trocar esse piso. A cozinha, além de não ter mais goteira, agora ela tá enorme. A gente conseguiu transformar tudo o que vocês queriam, né? Que era a sala conectada com a cozinha, uma cozinha ampla. Organizar. Eu acho que quando a gente organiza, o espaço fica muito mais eficiente. A nossa amiga Yara sonha nessa grande integração. Já tem a nossa turma medindo, vendo as possibilidades. Tá vendo? A ideia é exatamente essa. Eu acho que a gente conseguir conectar esses dois ambientes. Então pra isso a gente tira esse pórtico aqui, que já não faz mais sentido. E aí com isso a gente consegue, a gente tem a oportunidade de criar a grande sala de jantar dela aqui, conectada. Uma das vontades que foi realizada aqui era o sonho da Yara de ter uma mesa de jantar. Agora ela tem uma mesa de jantar completinha, toda decorada e pronta pra já comemorar a casa nova hoje. E outra coisa muito legal, olha que sacada fácil, simples de fazer. É uma escultura feita com aros de bicicleta antigos. Todas pintadas numa cor de cobre, que viraram uma escultura de parede linda e remete a um dos principais hobbies do morador da casa, que são as bicicletas. Mas esse ambiente aqui, antes de você visualizar dessa maneira toda harmonizada, era onde o Claudio concentrava a bagunça dele. Tinha revista velha, álbum de fotografia, pilha antiga jogada pelo chão, até farol de carro velho o Claudio tinha aqui. Agora não. Agora é uma sala de jantar com aparador, uma escultura de parede, que é o meio do caminho pra nova sala que foi completamente redecorada pelo Extreme Makeover. Eu vou te mostrar um ambiente mais legal dessa casa, que é onde vai reunir a família. A sala principal. Depois de muitas demolições, depois de trocar o tal do tijolinho da Discordia, que era um revestimento que causava muita antipatia dos moradores da casa, essa sala é completamente renovada. Pra essa sala eu escolhi usar três tons principais. O verde, em diversas ambientações aqui, tem verde nos quadros, tem a planta pra dar uma vida nessa casa, o cinza pra neutralizar do sofá, que é outra coisa muito legal, tá? Sofás agora podem ser assimétricos, que não perde a funcionalidade nem a beleza do ambiente. De um lado tem braço, do outro lado não tem. Pra dar uma certa fluidez. Isso daqui são três camadas na parede. Primeiro a tinta, depois a massa corrida. Putz, aquele azulejo antigo. E aqui no fundo, olha só o que a gente descobre, o azulejo do quarto dela. A gente precisa arrumar uma solução pra isso. Esse quarto que eu vou te mostrar agora é o quarto do Claudio e da Yara, o casal que investiu todas as economias nessa casa e ficou sem dinheiro pra reformá-la. Mas aí a gente entrou e reformou. Coisas interessantes desse quarto que eu vou te mostrar. A parede que fica atrás do armário era uma parede de três camadas. Tinha um azulejo horroroso escondido nessas três camadas. Nós revitalizamos a parede inteira, eliminamos todas as rachaduras, todos os mofos que existiam nesse quarto e fizemos uma coisa bem legal no universo do decor que tá muito em alta e eu vou te mostrar. Olha que legal esse facho aqui. É esse grafismo geométrico de pintura que utiliza diferentes tonalidades e isso dá um efeito visual incrível. A cortina e a cabeceira da cama estão no mesmo tom, um tom de cinza, pra dar uma equilibrada no excesso de cores que eu usei aqui. Ficou ou não ficou extremamente confortável e agradável o quarto do casal? Outra coisa interessante, esse banheiro dessa suíte aqui ficou desativado durante muito tempo porque o Claudio acumulava lá as suas bagunças. Agora, o XtremeiCover Brasil revitalizou por completo o banheiro, trocou o revestimento, colocou tudo pra funcionar novamente e esse quarto voltou a ser a segunda suíte da casa. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar um outro quarto muito interessante aqui que é uma nova suíte da casa, que é o quarto da Camila. A Camila é uma apaixonada por música, uma musicista. Inspirado nisso, eu resolvi fazer o quarto dela com todo o temático com relação ao universo da música. Quando eu entro no meu quarto novo, eu fico sem palavras. Além disso, o sonho dela era ter um quarto amarelo. Eis que eu escolho um amarelo muito especial e vibrante pra dar toda a totalidade das pares desse quarto. Uma das coisas interessantes aqui, repara um detalhe dessa luminária de mesa, que é um clarinete como base. Outra coisa muito legal, a cabeceira da Camila foi feita pela Paloma e tem um tutorial de como essa cabeceira é feita aí no canal também. Se liga nesse teclado, é ou não é o quarto de uma musicista completa? Mas, pra ficar completa a situação, a Camila também tem um banheiro, que é uma espécie de uma suíte e um banheiro que dá acesso pra área principal da casa. O mais interessante aqui que eu vou te mostrar, tem uma coisa que tá muito em alta agora, são os porcelanatos que imitam madeira e a gente utilizou aqui. Olha como fica legal e aconchegante a parte do box. Não é madeira de verdade, é porcelanato. Ô, meninona! Olha que lindo! É lindo de ver a Camila se emocionando, vendo o quarto, que eu tenho certeza que ela ficou muito feliz com as cores que ela queria, do jeito que ela queria, no espaço que ela queria. Já resolvemos piso, parede, rachadura, infiltração. Só que tem ainda lá atrás a escada que o Otaviano me pediu e tem o quartinho lá em cima. levar todas as coisas do Cláudio lá pra cima, deixar ele com um espaço só pra ele, vai ser muito interessante pra família toda. E chegamos ao momento mais importante dessa casa, a revelação do cantinho do Cláudio. Ninguém jamais imaginou como poderia se habitar desse quarto. Por quê? A maneira que eles habitavam aqui antigamente, o Cláudio colocava uma escada, uma espécie de gambiarra, trazia as coisas dele pra cá e por aqui ele esquecia. Nós resolvemos transformar esse quarto no escritório dele pra renovar a vida desse cara, pra trazer uma nova ambientação. Agora eu tenho o meu sonho também realizado, que é o meu escritório. Outra coisa, ele jamais imaginou que nós conseguimos encaixar uma escada aqui que dá um acesso formalizado pro ambiente. Olha que legal que ficou o escritório do Cláudio. Tudo extremamente organizado. Quem é que a gente trouxe pro time? Eu tive a ideia de convidar uma das maiores especialistas de organização do Brasil, Micaela Góes. A primeira coisa que me veio à cabeça é esta pessoa deve ser bastante apegada. Primeiro ponto, que foi uma solução excelente, é criar um espaço fora do ambiente doméstico, que isso é uma dica de ouro pra todo mundo que trabalha em casa. Organizamos as principais revistas do Cláudio aqui, tudo tá devidamente cachotado. E se ele tiver de cabeça cheia e estressado, tem anexa a esse espaço aqui, uma varanda super descontraída, um belo de um espaço de relax, pra ir desestressar, arejar as ideias e voltar pro trabalho com tudo. Motorista, Toca essa infusão! Uma emoção, porque volta tudo, como se fosse um filme, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu aqui. E a emoção da Yara, gente? Tudo que ela abdicou do seu estilo de vida, dos sonhos que ela tinha, agora, finalmente, ela volta no tempo para encontrar a casa que ela tanto queria. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto